Comprado ali na variação, a favor das Blue Chips, a favor das ações contra os DIs, BTG e Bradesco, ideal e genial, acionando compra aí. Vamos ver se esse índice agora vai pagar essa bandeira de alta, né? Tem uma banderola de alta aí, linda. Vamos ver se paga em busca do tão sonhado 28 mil. Quero sair no jornal hoje com o Willian Bonner dizendo o índice Bovespa e o pastor Júnior Trader chegaram aos 128 mil hoje. Graças ao trabalho maravilhoso do nosso governo, do descondenado nosso presidente da república. Vamos ver se vem comprador até a ponta do preço, pode vir ali pelo fluxo do ranking das corretoras. Saímos no olho no mosquito com 330 pontos. Voltando agora com o pradaço, vamos ver. Bora pra cima, sala operacional de top curto, alvo longo, virada de chave no day trade, indicadores e sala em promoção. Olha os 5 minutos, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.